Fala turma, Bruno Tavares aqui. Esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje a gente vai visitar uma cidade chamada Ibirá, que fica no interiorzaço de São Paulo. E esse ambiente que vocês estão vendo é um hotel abandonado da época de 1945. Explorei um pouquinho esse hotel, então fica comigo aqui até o final, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho de notificação para toda semana subir uma notificação de quando os meus vídeos forem no ar. Toda semana eu posto um vídeo de um lugar, de uma aventura diferente, legal. Então fiquem comigo aqui, escrevam também feedbacks nos comentários com relação ao que pode ser melhor, o que está legal, o que deve continuar e vamos continuar aqui nossa exploração, fechou? Vamos nessa, valeu! Fala turma! Já estamos aqui na estrada e eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. É uma pergunta conceitual, mas é uma pergunta super válida, tá? Vocês acreditam em perfeição? Perfeição mesmo, perfeição de perfeito. Eu sei que existe o ditado que a perfeição não existe, que somos falhos e biriri e bororó. Mas, poxa, eu queria ler aqui a opinião de vocês nos comentários. E compartilhando a minha opinião, pessoal, eu acredito que sim, que exista a perfeição. E eu vou, né, explanar para vocês aqui o porquê. Galera, eu simplesmente não preciso de mais nada nesse momento. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho aqui uma estrada praticamente vazia, que é uma estrada praticamente perfeita para quem curte fazer um rolê de moto. Eu estou com o clima perfeito, sem nuvens, sol brilhando, nem tão quente, nem tão frio. Estou aqui com a minha moto, independente dela qual seja. Hoje eu estou com a Harley, poderia estar com a Scooter, poderia estar com uma Pop 100, não importa, mas eu estou com o meu meio de transporte aqui. Estou com, eu estou tendo um momento comigo mesmo, eu estou me encontrando comigo mesmo. O que cada dia hoje é mais difícil, dado a bomba de estímulos que a gente tem ali no nosso dia. Né, entretenimento, televisão, trabalho, celular, WhatsApp, família, amigos, enfim. Né, eu estou no momento onde que eu estou conversando comigo mesmo. E estou curtindo o rolê, cara. Eu não preciso nada mais do que isso nesse momento. É claro que é uma construção de pensamento, né galera. Eu poderia muito bem nesse momento estar pensando numa próxima moto que eu queria ter. Eu poderia estar pensando, poxa, será que a minha família ficou bem lá em casa? Será que a grana que eu tenho ali vai dar para pagar minhas contas nos próximos meses, caso aconteça alguma urgência comigo? Né, mas enfim, o que eu posso fazer com relação a esses temas nesse momento? Nada, cara. Nada. Eu estou aqui pilotando. Minha família ficou bem lá em casa. Não vou cobrar nenhuma moto agora. Não quero. Também não tenho condições de fazer isso nesse momento. Então, são situações que, cara, não vão tirar o brilho da perfeição desse momento. Então sim, eu acredito que a perfeição existe. Né, se vocês concordam, discordam, pessoal, coloquem aqui nos comentários. Papo um pouco conceitual, eu sei, né. Mas é só um momento aqui de reflexão que eu tive nessas minhas viagens aqui, nessas rodovias vicinais de São Paulo. Belê! Ainda dentro do tema de perfeição, essa imagem está quase perfeita. Por que quase perfeita? Olha aquela usina ali, jogando poluição pra caramba na atmosfera. Se não fosse ela, realmente ia estar perfeita, né. Mas, enfim, não tira o brilho, né. Não tira o quão especial é a gente se conectar, a gente ter tudo isso aqui, né. Ali está a nossa boneca. Deixei ela ali na beirinha. E vim esticar aqui um pouco as perninhas. Vamos lá! Deixei ela ali na beirinha. Chegamos em Ibirá, minha turma. Para quem não conhece, interiorzaço de São Paulo. Fica na região de São José do Rio Preto. Do centro de São Paulo, deve dar uns 450, 460 quilômetros, mais ou menos. Ibirá, ela é conhecida pelas suas termas, né. Então, tem um local aqui chamado Termas de Ibirá. Que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, mas eu vou tentar. Vamos ver se é legal. Não chega a ser tão grande, tão conhecido quanto o Termas de Olímpia, que fica também aqui próximo. Mas, deve ser gostoso, né. Vamos dar um rolê aqui na cidade, ver o que tem de legal. Vambora! É, galera. É, galera. Mas você vai, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso! Caraca! Ah, mas é óbvio que a gente vai dar uma olhada, né? Um grande hotel abandonado! É, galera, para variar, a gente chegando aqui no lugar onde a gente não foi convidado, hein? Entretanto, está relativamente tranquilo. Caraca, olha esse abandono, turma! Vocês devem estar escutando o barulho de obra. Estão mexendo numa praça aqui bem de frente. Então, por isso que eu estou relativamente confortável. Vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro. Tchau! 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 Provavelmente era a recepção, dado que a entrada era aqui. E aqui talvez a subida para os quartos superiores. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Ali está a nossa boneca. E cá estamos nós. Galera, eu estava vendo na internet que esse hotel aqui foi construído em 1945 e ele surgiu ali naquela febre dos cassinos da época. E alguns nomes importantes já se hospedaram aqui, como por exemplo o Mazzaropi, o Pelé. E se eu não me engano, ele foi fechado em... Quanto que ele foi fechado? Vou colocar aqui no vídeo. Ele foi fechado por conta da proibição de cassinos e de caça-níquel aqui no Brasil. E de lá para cá, realmente ele foi deteriorado. Aí eu fico pensando, cara, quanta grana não foi investido aqui. Hoje ele está à venda por aproximadamente 9 milhões, apesar do estado de conservação dele. Mas eu acredito que esse valor de 9 milhões não seja nem por conta da estrutura em si. Porque ela está acabada, deteriorada. Acredito que seja mais por conta mesmo do terreno, né? Porque aqui fica muito próximo das termas de Ibirá, do parque aquático. É, turma, que loucura, hein? Uma baita de uma estrutura daquela e totalmente abandonada, né? E, cara, e os donos, velho? Será que os donos são tão ricos assim para não fazer questão de vender? Porque cá entre nós, né? Tudo na vida é uma questão de oferta e demanda, né? Porque se os donos estão pedindo 9 milhões há décadas e não vendem, não significa que o hotel vale 9 milhões. É o que eles estão pedindo. Mas se não vende, significa que não vale. Então, será que eles estão tão confortáveis assim de grana a ponto de não estou nem aí se eu não vender? E toda a questão de impostos, enfim. E riscos também, né? Porque, querendo ou não, existem riscos civis, né? De pessoas entrarem lá dentro, acabar se acidentando e colocar a culpa no hotel. Enfim, é um negócio muito louco, né? Não entendo muito bem disso, mas sei lá. Acho que acaba sendo um risco também. Né? Loucura. Alguns com tantos e outros com nada, né? Bom, vamos nessa. Vamos embora. Parque das Termas. Será que pode entrar lá dentro? Entrei aqui. Tem que pagar pra entrar. Foi... R$ 5,00. Ah, tá bom, né? Pra gente conhecer um lugar novo. Vou ficar uma meia horinha aqui só pra conhecer. O que que é R$ 5,00, né? R$ 5,00, você não compra nenhuma coca hoje em dia. Então, eu pago tranquilamente R$ 5,00 pra ter uma experiência diferente, né? Beleza? Vamos procurar um lugar aqui pra ficar. Tchau, tchau. É fundo, hein? Olha! Cara, que delícia Ibirá Mas eu tenho um sentimento que isso daqui é Tão mal explorado Porque, cara, a gente tá falando de um Sábado Meio dia e quarenta, cara Isso daqui era pra tá bombando, gente Pô, caminhando, se divertindo Criançado jogando bola Carrinho de pipoca, algodão doce Né? Mas Cadê, cara? Enfim Vamos nessa Bem vazio Vaziozaço Vale os cinco reais pra entrar? Ah, vale! Poxa, vem com a família Vai ali no restaurante Dá uma volta Se tivete com as crianças Cara, cinco reais hoje Não é nada, né? Mas, poxa, eu esperava mais Esperava um lugar mais movimentado Com mais coisas Com uma infraestrutura melhor Enfim Vambora, né? Vamos lá de novo É isso, turma Ibirá Confesso que eu pensei que fosse uma cidade com uma pegada mais turística, né? Porque Tem a Termas de Ibirá aqui na região Mas, sei lá Na minha cabeça eu fiz Uma relação com a Termas de Olímpia Caldas Novas Enfim Né? Essas cidades que tem ali Uma estrutura turística Voltada ali pro Pra parque aquático Águas termais E assim por diante E não encontrei nada aqui Né? Dei uma rodada Não vi nada muito especial Dentro da cidade Pô, claro que Não deixa de ser uma cidade Maravilhosa, né? Interiorzinho Tranquilo Uma qualidade de vida Que deve estar lá em cima, né? Com relação A segurança A tranquilidade Mas, enfim Eu tinha uma expectativa Ela acabou não sendo cumprida Né? E muito disso também É porque eu não pesquiso As cidades antes de ir, né? Faz parte aqui do intuito Faz parte aqui da pegada do canal Beleza? Galera, quem gostou aqui desse vídeo Né? Quem ainda não curtiu Curta, se inscreva, compartilha Todo esse kit do YouTube Que eu odeio ficar pedindo Mas tem que pedir Não tem jeito Se não vocês esquecem Eu sei Fechou? E a gente se vê na próxima viagem Beleza? Valeu Um abraço Tchau, tchau